Mãe de cultura, você vai mostrar a essência de um povo, né? Então, o que acontece? Deu um branco, tá vendo? Deu um branco. Você vai falar, cultura é a essência de um povo. Cultura é bem ali, vai andando, vai, vai. É eu que tenho que parar, eu que agora. Levado, levado, levado. Porque a cultura aqui é feita pelos artistas, nós que vivemos. Eu, por exemplo, lá em Minas, eu sou pedreiro. Mas aqui em São Paulo, pessoal, é muito bom passar a me chamar de artista. Eu passei a ganhar mais e trabalhar menos. Tchau! Noé, voa! Cool! Faz outra pergunta Cultura é pintura, dança e flowcore Olha, pra ser sincero, eu não entendo nada disso, de cultura Agora, se você me perguntar sobre o que é uma lavoura Eu sei o que é cultivar, o que é plantar, o que é colher Viu? Viu? Eu dei uma giletada na cara dele Pelo menos deixei minha marca, e aí? Na noite é assim, tá achando o que? Tá achando o que? Cultura, o que você quer saber de cultura? Cultura é a pessoa estudar, ter cultura, estudar, ler, isso é cultura É a junção de coisas globais com fotografia, ventilador andando, pigômetro, distribuição de coisas Que eu entendo Não, não é cultura, é atraso Cachaça é atraso Usem contos Fuma Bebe Pra que? Aliviar a falta de capacidade que eles têm Falei bonito ou falei errado? Tchau 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 Tchau